Um estudo da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, sugeriu que a imunidade ao novo coronavírus pode durar muito tempo. O estudo é o primeiro a mostrar que o vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2, induz os linfócitos B, chamados de células de memória. Estas células detectam os vírus invasores e criam anticorpos para destruí-los. Na próxima vez que o invasor tentar entrar no corpo, as células B podem entrar em ação ainda mais rapidamente para eliminar a infecção antes que ela comece. É esse tipo de célula que a gente quer induzir quando a gente faz uma vacinação. Eu não quero ter anticorpos circulando o tempo inteiro em uma quantidade muito alta. Eu quero ter uma célula que assim que esse vírus entre no corpo novamente, eu consiga resgatar essa célula e fazer com que ela faça anticorpos de novo. Como as células de memória podem sobreviver por décadas, elas poderiam proteger quem já teve Covid-19 de outras infecções por um longo tempo. A qualidade delas e se elas são capazes de prevenir próximas infecções, é só que a gente começar a ver se as mesmas pessoas vão ser infectadas novamente. Aí que a gente vai poder falar quão duradouras são essas células, qual é a eficácia dessas células. O estudo também é o primeiro a relatar a reatividade cruzada dessas células. Isso quer dizer que as células B, que antes atacavam os coronavírus que causavam alguns tipos de resfriados, parecem também reconhecer o Sars-CoV-2. Para os pesquisadores, isso pode indicar que qualquer pessoa que já teve um resfriado causado por algum tipo de coronavírus, talvez tenha algum grau de imunidade à Covid-19. Mas o próprio estudo alerta que ainda é preciso fazer novas pesquisas. Eles só mostraram que tem célula de memória contra uma fração do vírus. E isso não quer dizer que você vai ter imunidade e nem que esse anticorpo é um anticorpo que a gente chama de neutralizante. Não quer dizer que você vai ter imunidade, não quer dizer que você não vai ter doença, não quer dizer que você não vai ter doença grave. Isso são outras perguntas que esse estudo não respondeu.